Na última quinta-feira, o Jornal da Onda divulgou a ação judicial em que o capitolino Sidney Vicente de Oliveira, que concorreu pelo Partido Republicanos ao cargo de vereador e não conseguiu se eleger, pediu a anulação dos votos dos partidos PP e PSD nas eleições de 2024 em Capitólio. Isso por suspeita de duas candidatas, uma de cada partido, que teriam concorrido de forma fictícia, ou seja, só para completar a cota de gênero imposta pela legislação eleitoral. Bem, no dia seguinte, na sexta-feira, Sidney desistiu da ação. Por meio dos advogados Luciano Augusto de Oliveira Lopes e Rafael Buscácio Neto, Sidney solicitou à justiça eleitoral o afastamento dele da autoria da ação. Na petição, a qual o Jornal da Onda teve acesso, os advogados justificam, abre aspas, diante da alta repercussão que o caso tomou na cidade de Capitólio, e por motivos de foro íntimo, o autor não possui mais interesse na continuidade do presente feito, fecha aspas. Os advogados ainda destacaram na petição que, diante de precedentes de casos semelhantes, abre aspas, cabe ao Ministério Público zelar pela legitimidade das eleições, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantir a defesa do interesse público na apuração de irregularidades no processo eleitoral, fecha aspas. Bem, por fim, os representantes do Capitolino Sidney Vicente de Oliveira, abre aspas, pediram a desistência dele da presente ação, requerendo a assunção da titularidade ativa pelo Ministério Público Eleitoral, haja vista que, como consabido, o processo eleitoral versa sobre matérias de direitos indisponíveis, fecha aspas.